Oi meus amores, e aí tudo bem? Então gente, o vídeo de hoje vai ser o tibiar do mês de julho Gente, então vamos começar esse vídeo que eu tenho muita coisa pra contar e eu quero contar tudo com detalhes Mas antes disso, passa a vinheta Então gente, vamos começar esse vídeo falando o tibiar do mês de julho, tá gente? Eu vou estar mostrando tudo com detalhes, quais são os livros Esse mês de julho eu também, inclusive, vou ter uma folguinha do trabalho Então, querendo ou não, eu vou ter mais tempo pra ler Então finalmente, e é por isso que eu escolhi uma quantidade legal de livros com essa intenção Mas eu não tenho certeza se eu vou conseguir ler, enfim Gente, me desculpe pelos barulhos externos porque acontece, aqui tem de tudo, mas enfim Só que antes disso eu preciso dizer uma pequena coisinha Antes de mais nada, não deixe de seguir, de comentar, de dar aquele likezinho, de se inscrever no meu canal De seguir as minhas redes sociais que vai estar passando em algum ponto aqui do vídeo E de ativar o sininho, porque assim o YouTube vai estar trazendo mais do meu conteúdo Engajando mais do meu conteúdo Detalhe, gente, usa meu link da Amazon que tá aqui na descrição do vídeo Não tem nenhum custo adicional na sua compra Porém a Amazon me dá uma pequena comissão E assim eu posso estar trazendo mais conteúdo relacionado ao mundo geek Relacionado à literatura e livros no geral Então vamos começar esse vídeo? Então, gente, vamos logo falando quais livros que eu escolhi Não vou me estender muito Eu escolhi pra esse mês muitos livros que eu tenho de parcerias que eu recebi Então pra mim é gratificante porque eram os livros que eu queria mesmo Eu vou estar dizendo o e-book que com certeza eu vou ler e tudo mais Que eu tenho interesse Que é da Bruna Souza Que é Ouvir Dizer Que Era Você Gente, esse e-book aqui eu recebi já tem um tempinho já Mas eu não consegui ler muito e-book Porque eu dei a vibe do e-book Parei com a vibe do e-book E agora eu vou tentar voltar de novo Então eu escolhi esse livro porque parece ser muito interessante As parceiras, as outras parceiras que fazem parte da parceria, né? Do grupo que a gente tem Estão falando muito bem desse livro Eu já ouvi um des-spoly, infelizmente Mas, gente, eu acho que é interessante Eu quero poder ler e saber mais sobre esse livro Eu acho que é interessante Também tem protagonismo negro Apesar da protagonista ter os cabelos mais... Eu acho que é um tom mais cacheado, uma coisa assim Porém, é um liso meio cachado nas pontas Mas, apesar disso, eu acho que é uma história que é bem interessante Sabe? Eu olho aqui e vejo a onda atrás Aí dá aquele clima de romance, sabe? Aquele romancezinho fofo, delicado Então, eu não sei da história, não sei nada Mas pra mim vai ser interessante e eu vou querer ler O próximo, gente, são livros que estão mesmo nessa vibe, tá? Eu escolhi um, dois, três, quatro, cinco O primeiro livro que eu escolhi é Antique o Café de Fri Eu não consegui ler no mês passado E eu quero muito ler, então ele tá no meu TBR Então eu vou ler Como eu já tinha dito, eu consegui ele por 20 reais Então vale a pena Além disso, é um livro bem pequeno Só que eu não consegui realmente ler E eu quero ler pra saber o quão bom que ele é Porque tá todo mundo elogiando nas redes sociais Então eu acho que seria interessante E além disso, é de uma editora que eu nunca li Que é a Valentina Que é a editora Valentina Eu nunca li nenhum livro É o primeiro livro que eu tenho deles Sendo bem sincera Então eu acho que é um novo desafio Conhecer a escrita e a edição de novas editoras Então é isso O próximo, gente O próximo livro que eu escolhi É esse aqui Que é Uma União Extraordinária Esse livro aqui eu li Eu quero ler porque ele tem Protagonismo negro E parece, gente Ser um romance de época E eu amo romance de época E aí quando eu vi um romance de época Com protagonismo negro Que normalmente não é Na maioria, quase que 100% não é Eu falei Esse é o momento certo Pra eu ler Porque, gente Parece ser uma história muito legal Ele é uma trilogia, tá? Eu o conheci no Instagram Falando sobre esse livro Eu não lembro qual foi a digital influencer Porém É um romance que me chamou a atenção logo de cara Eu não sou de ler o livro De ler os livros Que já estão lançados E eu não tenho Porque eu gosto de ler Começar a ler e ler de uma vez Então eu gosto de encontrar todos os livros Pra depois ler Se não está lançado Eu espero Mas se já tem o lançamento desses livros Eu prefiro comprar todos e ler Só que nesse caso Está me chamando tanto a atenção Que eu falei Vou ler Mesmo não tendo o livro E é isso E ele está aqui, gente E é isso Vamos para o próximo Eu vou estar dizendo o próximo Para vocês Eu acredito que vocês vão se interessar Vamos lá? O próximo livro, gente É esse aqui O Amor Não É Óbvio Ele é um romance LGBT Que é a PN+, tá? Eu acho que é um romance sáfico E se eu não me engano É com protagonismo trans Eu indiquei esse livro Lá nas minhas redes sociais Mas eu indiquei esse livro específico, gente Porque eu iniciei Ele... Bem iniciei mesmo O livro no mês passado Quando eu comprei Eu dei uma pequena lida Bem nos primeiros capítulos, sabe? E me interessou Porém Com a correria Eu decidi ler outros E deixei esse meio de lado Porque esse aqui eu consegui Por 20 reais Se eu não me engano Lá na Americanas Quando eu estava tendo a promoção Inclusive ele está um pouco sujo, tá? Ele está bem sujinho Porém, gente Eu me interessei tanto Estou tão interessada nesse livro Que eu quero colocar ele como tibiar desse mês Para poder ler Ele é da editora Galera Record Então, para mim Eu avalio muito a pena Porque eu gosto da escrita da Galera Record Eu já tenho essa... Essa... Essa vontade, né? Vontade não Eu já leio livros deles Da editora Eu já sei como que é mais ou menos A diagramação A edição Enfim E aí Eu quero ler esse livro Esse aqui é da Ilana Ibaeta E, gente É um... É um romance Que eu tenho muito interesse De saber o final Então Vamos para o próximo Que eu vou estar contando tudo Com detalhes Beleza? O próximo, gente É da minha parceira Editora Qualis É da Qualis, tá? Esse livro é da Bianca Jong Que é a Bibi Lendo, tá? E aqui o livro é O Veneno na Montanha Esse é o primeiro livro De uma sequência Eu acho que é uma... Eu ainda não tenho certeza Se é uma trilogia Ou se é uma sequência Mas É... Um livro que eu quero ler Eu pedi Para... Para... Qualis me enviar, né? Eles me enviaram esse livro Muito obrigada a Qualis Pela parceria Muito obrigada por tudo Esse livro já está há algum tempo Aqui encalhadinho, sabe? E eu não... E eu estava muito interessada Porque estava todo mundo falando bem Falando que ele é meio uma fantasia Uma coisa assim Só que eu não tinha lido Eu tinha lido mais os romances Que eu tinha escolhido, né? Pela editora Qualis Pela editora Qualis E aí eu falei Bem, vamos adentrar na fantasia Porque eu estou lendo muito romance Tipo, muito mesmo A maioria dos livros aqui são romance E eu falei Vou dar uma quebrada com uma fantasia Que a última fantasia que eu li realmente Foi As Baladas dos Felizes para Nunca Que é um romance Mas é uma fantasia Enfim, gente E aí eu decidi ler esse aqui Eu não sei a história Tipo, nada Mas é uma história Que me interessou Só pela capa Sabe o que é aquela capa Que tem uma vibe De um romance De uma sequência Tipo, sequência de pirâmide Sabe? Aquela enganação da sequência de pirâmide Que você entra naquela questão E que é um romance Meio avassalador Uma coisa assim É uma fantasia meio avassaladora Com muita coisa Parece A capa é disso Muito, totalmente Gente, gente Parece Mas eu não sei se é Então eu vou ler E esse é o único De fantasia mesmo Que eu vou Que eu estou escolhendo Para Para a minha Para o meu tigar E agora vamos para o último livro Tá, gente? E me desculpe pelos barulhos E chave Porque eu sou meus gatinhos Tá? Eles fazem muita bagunça Aqui dentro de casa O último livro, gente É esse que eu recebi Da Qualis Editora Também Esse livro Tá em pré-venda Tá? Ele tava em pré-venda Se eu não me engano Acho que ainda tá Ele veio numa caixinha linda Que eu fiz até um boxe Tá? Bem nas minhas redes sociais E essa caixinha Eu Ficou muito maravilhosa Foi tipo um stop murcha Que eu fiz É a primeira vez que eu fiz Então eu indico Dá uma conferida lá Tá no meu Instagram No meu TikTok Enfim E aí, gente É... Eu... Chegou a caixinha Chegou ele de pré-venda Ele é da... É... Englantini Da Englantini Ela é uma autora nacional Negra Tá? Ó Ela é uma autora nacional Negra E a história tem toda A representatividade Negra E é um romance sáfico Então, gente Eu achei muito legal Porque ele tem uma vibe Meio Romeo e Julieta Porque as duas São de famílias rivais E elas meio que se conhecem no trem Eu vi um pouco da sinopse e tal E eu falei Eu pedi Eu escolhi ele Aí ele chegou essa semana Fiz o stop murcha e tal E eu falei É o momento de ler E aí ele tá no meu tibia de Júlia E eu tô muito ansiosa pra ler Porque, gente Eu amo Amo a história de Romeo e Julieta Eu sou uma... Eu tenho uma fascinação pela história de Romeo e Julieta Eu já li a história Na internet E... Há muito tempo E eu já li também Manuá De Romeo e Julieta Que tem Já vi filme do Romeo e Julieta Já fiz até... Até vídeo aqui no meu canal De... É... De histórias clássicas Que viraram anime Porque eu já vi anime Manuá Mangá E... A história mesmo feita Pelo William Shakespeare E a história feita mesmo É... De filme E tudo mais Então eu gosto muito da história de Romeo e Julieta Já vi série também Que tem uma série Que é da Rosaline Bulgar Não Da Rosaline Que é a prima da Julieta E tem uma história paralela com a Julieta Vi também Li as... Uma UAC Tem essa questão também Então tipo Sou fã Tá? Sou fã desse clássico internacional E aí quando eu vi que falava de uma história Que tinha um pouquinho dessa base Romeo e Julieta Eu falei Não posso não ler E tá aqui Gente Esse é o último livro que eu escolhi E é isso gente É... Esses foram os escolhidos Foram um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis livros Tá? Foram seis livros que eu escolhi E vamos tentar ver se eu consigo Então é isso meus amores Eu espero que vocês tenham gostado do meu Tibiar de Julho É isso gente Um grande beijo pra todos meus amores Beijo, beijo E bye Tchau 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 Tchau